Oração à Nossa Senhora do Bom Conselho Ó Virgem Gloriosa, escolhida por decreto eterno para a Mãe do Verbo Eterno, Manado, Tesoureira das Graças Divinas e Advogada dos Pecadores, Eu, vosso indigno servo, recorro a vós para que me sejais guia e conselheira neste vale de lágrimas. Alcançai-me, pelo preciosíssimo sangue de vosso divino Filho, o perdão de meus pecados, a salvação de minha alma e os meios necessários para obtê-la. Alcançai também, para a Santa Igreja, a propagação do Reino de Jesus Cristo em todo o mundo. Amém.